Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular E o nome do jogo de hoje é Teacher Simulator Em que eu vou ser professor por um dia Vamos ver se eu vou reprovar muitos alunos, se eu vou passar de ano muitos alunos Vamos ver aqui galera, o que que eles vão aprontar Se você gosta de vídeo de jogo de celular, deixa logo o seu like E comenta aqui embaixo um jogo de celular que você quer me ver jogando aqui no canal, beleza? Vamos começar aí a primeira atividade, primeiro level de hoje Primeira pergunta, vamos ver Qual animal é rosa? Vamos ver o que que eles vão responder aqui Lembrando, se responder certo, passa de ano Se não responder ou responder uma coisa errada, fica reprovado Aqui eu sou um professor muito rígido, muito carrasco Vamos lá, você respondeu o que? Qual animal é rosa? Ele falou vaca Vaca é rosa? Não, tá errado Reprovado Reprovado aqui, não vai passar de ano Qual animal é rosa? Vamos dizer se alguém vai responder certo Você Flamingo? Flamingo é rosa, né? Ok Passou de ano Agora estou aqui para receber a prova Acho que é prova, né galera? Vamos ver Se tem alguma coisa certa Ele escreveu cat Em inglês gato, ok Correto Isso aqui era um cachorro Era para ser dog Ele respondeu Hipopótamo Hypo Errado X Elefante Elefante Ok Corretamente Correto Então você tirou B B B é como se fosse um 8 Sei lá, 7 Porque o máximo é A A mais Vamos lá Aqui é uma cenoura Ele escreveu repolho Cabbage Errado Não Aqui car Carro Certo E aqui era uma pizza Ele escreveu Beans Que é feijão Errado Você tirou então Errado aqui Deixa eu escrever um X Pronto Foi um X Meio errado Ele tirou Dei Agora Próximo aluno Chip Mas na verdade é um leão Ele escreveu Ovelha Errou Aqui Feixe Peixe Acertou E aqui Eiffel Tower Que a torre Eiffel Acertou também Então Você tirou B Ok Beleza Passou né B é bom Eu acho né B é como se fosse 7 8 Alguma coisa assim Não sei né Mas Aqui ó Finalizei o primeiro dia Como professor Só que antes Vou dar uma parada aqui Galera Você tem que deixar o like Bem rapidão Pra Quem gosta de jogo de celular Vou contar até 5 Vamos lá 1 2 3 4 5 Quem deixou o like Nos 5 segundos Obrigado E comenta aí nos comentários Qual é a sua matéria preferida A minha eu vou falar Matemática Ok Matemática Vamos ver se alguém gosta mais de matemática Ou de outras matérias aí Bora continuar Mais um dia Aqui Vamos ver Eu pedi Para Desenhar Um casal Casando né Só que Desenhar o que Um casal Se divorciando Tá errado Ixi Eu escrevi Era pra ser um X Eu coloquei Errado Eu dei a nota errada Desculpa Eu me atrapalhei Desenhe uma família Jantando juntas Aqui tá certo Ok Passou Aquela era pra ter colocado um X Eu errei Próximo Vamos ver Desenhe uma mulher pegando um ônibus Tá certo Então Passou também Ok Tudo correto Só aquele lá que tava errado galera E era pra ter marcado um X Mas tudo bem Certo Beleza Finalizei mais um dia Vamos ver o que tem mais aqui Sendo Professor Galera Vamos lá Novo jogo Qual é o que tem aqui Tantararam Agora eu vou Aplicar Uma prova E eu vou ter que observar Muito bem Esses alunos Não vou deixar ninguém colar aqui não Professor velhote não deixa ninguém colar Só que antes eu tenho que apontar lápis né Ok Deixa eu apontar uns lápis Aqui Colocando aqui Ok Perfeito Ainda não Ainda não também Aê Três lápis apontados Estou pronto para começar a prova Valendo Vamos ver aqui Tem que observar Quem está colando galera Opa 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 Já para fora da sala Errou Errou Quem colar aqui Vai para fora da sala E tira zero Vai ser reprovado Opa Aqui Tem um colando Você colou hein Olha ele está dizendo que não Eu não consegui observar na hora hein Você Está colando de quem Ele já foi expulso Agora você também vai ser expulso Pronto Tchau Foi expulso agora também Não vou deixar ninguém colando aqui Cadê Opa De novo De novo De novo Mais um colando Expulso também galera Olha aqui Na minha sala não tem brincadeira não Viu Não pode colar de jeito nenhum E eu consegui pegar Três alunos aqui Colando E mandei para a diretoria Olha isso E de novo Mais uma prova Vamos ver Quem colar Sai de sala Vai para a diretora E tira zero Vamos ver aqui Opa Colando aqui Você de novo Já tirou zero Tirou zero de novo Vamos ver quem vai colar Dessa vez Opa Você Você Aqui Tchau Vai para a diretoria Quem mais vai colar aqui E esse aqui Vai para a diretoria Vai para a diretoria também O aluno saiu Deixou a prova dele em cima da mesa E ele estava colando da prova Galera Vê se pode Está errado Saiu de sala Olha isso Beleza Sou um professor Sou um professor aqui Que estou mandando todo mundo Para fora de sala Porque não pode colar Certo Agora o que eu vou ter que fazer Tem que escolher Qual sala eu vou escolher Essa daqui Pronto Vamos ver Vou ter que apontar mais lápis Tá bom Vai Apontei Aqui Apontei E aqui Está errado Pronto Esse aí ficou Pequeno Mas foi apontado Vamos lá Entregando agora As provas Vamos ver Ele acertou aqui Seis Seis em inglês É seis Ok Está correto Quatro em inglês É for Termina com R Ele colocou um L Está errado E aqui é Fifth Termina com T E ele colocou um D Também está errado Errou Tirou quanto Vamos ver Você tirou D Próxima Vamos ver aqui Aqui É Jim Era para ser com Y Colocou um Z Errado Aqui é Money Era para ser dinheiro Era para colocar um N Não um K Errado também E aqui Era para ser Two Dois Era com O Ela colocou um U Ih Zerou a prova Tirou zero Ficou reprovado Tirou F Agora vamos ver Próxima aluna Aqui era para ser Three Era para ser um R Colocou um U Errou One Está certo Um Oito Está certo também Vai tirar B Né? Ok B Beleza Então vamos para a próxima Atividade A pergunta de hoje Qual a moeda Do Japão Alguém sabe qual a moeda Do Japão Aqui é real No Brasil Nos Estados Unidos É dólar No Japão é o que? Vamos ver se alguém vai saber Qual a pergunta Pounds Errado Não Errou Vamos ver Você Ien? É ien galera A moeda do Japão É ien Acertou Muito bem Próxima pergunta Quem fundou A Microsoft Quem criou A Microsoft Foi o Bill Gates Não foi? Bill Gates Elon Musk Não Você Steven Jobs Não também E Você Bill Gates Acertou Tirou 10 Eu estou fazendo Muita pergunta difícil Né galera Ah mas Aqui tem Às vezes é uma pergunta Muito fácil Qual o animal rosa Agora quem Criou a Microsoft É uma pergunta Um pouco mais complicada Mas teve gente que acertou Então Beleza Concluí mais um dia De Professor Né Agora bora ver o que eu vou ter que fazer Escolhi aqui a sala Essa sala aqui Nossa como assim É uma sala no meio de uma Cozinha Tem aqui ó Uma panela ali atrás E vamos ver Eu vou ter que apontar lápis Ok Vamos apontar lápis Apontei Aqui Não Apontei Eu já apontei quantos lápis Aqui nessa escola Uns Trinta Trinta lápis Agora a hora de Entregar atividades Vamos ver Certo Eu pedi pra escrever Algumas palavras E aqui Beans Feijão Ok Tá correto Espinafre Tá errado isso aqui É espinafre? Errou Aqui é bacon Acertou Ok Tirou B B Próximo Vamos ver Queijo Ele escreveu Queijo errado Porque era pra ser um E Aqui uma letra E Então escreveu Queijo errado Tá errado Aqui cenoura Acertou Sorvete Acertou Então Tirou B também Vamos lá Próxima Aqui Cherry Era pra ser É Como é que fala? Esqueci o nome Cereja Acertou Aqui Era pra ser Peixe Mas na verdade É uma Eu não sei o que que é isso Tá vai Errou Acho que era pra ser Como é que fala? Um peixe Diferente Aí E aqui era pra ser pêssego Era pra ser a letra C Ao invés de T Então Errou Ixi Tava é certo Aquele do peixe Tava certo Era uma espécie de peixe Eu fiz errado galera Então me desculpa Mas aquela outra vez Eu tinha colocado É Certo Numa atividade errada Temos um novo jogo aqui Vamos ver o que que vai ser Tcharam Ah Apagar o quadro? O que que eu vou ter que fazer aqui? Tem que escolher Vou ter que apagar o quadro Bora lá Vixe Apagando o quadro aqui Ó O que fizeram Antes de começar a dar aula né Porque tem aluno que escreve no quadro Antes do professor chegar né Eu já Eu fazia isso galera Antes Mas Depois eu apagava Não apagaram aqui Tem que apagar Deixa eu apagar tudinho aqui Que tá difícil E pronto Bora lá Hora de entregar atividades galera Tantararam Aqui Pra Escalada Erraram aqui A palavra Era pra ser Climbing Errou Aqui Tênis Correto Karate Colocaram Karake Errou Então tirou B Certo Ok D Era pra ser B Sei lá Isso aqui Tá errado Aqui Baseball Correto Soccer Correto Era pra ser Ele Tô me atrapalhando Tudo galera Acho que A última de hoje Racing Correto Balé Correto Hockey Errou Era pra ser Hockey Com K né Escreveu com F Mas tudo bem Reprovei muita gente Será Não sei se eu fui um bom professor Galera Pode ser que sim Pode ser que não Mas eu espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E tchau